Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Nós falamos sobre a verdade, e parece que todos têm sua própria verdade. E que tal o que Kryon tem ensinado por 26 anos? Ela se alinha com o que você acabou de ouvir nesse templo de contrastes? De todos os templos que eu sabia que vocês veriam, este é meu favorito. Deixe-me entrar nisto um pouco mais. Você vê algumas das coisas que eu ensinei no ocidente? Eu estou rodeado por aqueles que estão em tour de Kryon. Os milhares que ouvirão a esta gravação saberão de Kryon. E no entanto, aqui estamos nós no Egito. E os muros e o trabalho de arte revelam histórias. Se a verdade é verdade, as histórias deveriam ser as mesmas. E elas são. Em um momento, eu diria a vocês porque este é meu templo favorito. Mas primeiro, vamos olhar para os ensinamentos. Quantas vezes vocês ouviram a palavra corra nos ensinamentos dos guias? E a resposta é, o tempo todo. Quantas vezes Kryon falou sobre as cores? E quantos? E que tal o número 7? Falaremos sobre isto em um momento. E que tal os chakras? Há cores? Quantas? Estas são as coisas que estão ecoadas no trabalho de arte que estão nas paredes. Deixe-me reforçar a sabedoria dos guias que estão dando a vocês a informação aqui. Número 1. Conforme vocês olham a arte que está nos muros, nas paredes deste templo. Que falam sobre uma magnífica história, ensinamento e cura. Pergunte a si mesmo. Você acha que os antigos, que eram mestres artistas, pintavam marrom sobre marrom? E é isto que vocês veem hoje. Meus queridos, já foi mencionado. Mas eu quero que vocês olhem para isto com novos olhos. Tudo aqui está em cores vívidas. Olhe atentamente. Você ainda pode ver depois de todos estes anos. Eu diria isto novamente quando estivermos em outros lugares. O templo foi pintado em cores. E não cores sutis. Cores vívidas. Os egípcios adoram cores. E eles ainda gostam até hoje. O que mais vocês sabem sobre as cores? Elas têm vibrações. O guia falou sobre a vibração do som. E a resposta é sim. Até mesmo pediu para vocês entoarem alguns dos nomes. Os antigos aqui sabiam sobre estas coisas. E o significado destas coisas. Não apenas as cores e a luz. Mas o som. Então eu me colocarei à frente de mim mesmo. Em certos momentos no Egito. Os sarcófagos dos faraós. Todos estavam sintonizados com uma certa vibração. Se vocês pudessem então vibrar um suavemente. Ele vibraria a 440 vibrações por segundo. O que vocês sabem sobre a numerologia tibetana? Que o 44 é um número mestre. É o próximo para onde nos encaminhamos. Como humanos. Como civilização. Vocês acham isto uma coincidência? Que esta era a sintonização para o pós vida. O número mestre que os tibetanos deram a vocês. Que de alguma forma era conhecido no antigo Egito. O que eu disse a vocês há dois anos. Sobre como as antigas mulheres na Lemúria. Davam a luz a seus filhos. Elas estavam na água. E o que vocês sabem que vocês descobriram hoje. Que também estava aqui também. Da mesma forma. Estava aqui porque a sabedoria estava aqui. A sabedoria. Este é o templo dos contrastes. Eu gostaria de chamá-lo de o templo da criação. Pois nos contrastes. Há dualidade. A escolha dos humanos. Entre luta e alegria. Entre amor. E dificuldade e dramas. Tudo é mostrado nas paredes. Em vários níveis. Deixe-me perguntar algo a vocês. Qual é a história da criação ao redor do planeta? A história da criação é esta. Que uma presença angelical. Deu à humanidade. A diferença entre a luz e a escuridão. O início da consciência. Onde os humanos podiam escolher a luz e a escuridão. Onde não havia nenhum julgamento. Esta é a história da criação. Seja aquela no Egito nas paredes. Ou seja aquela nas escrituras no Éden. É o mesmo. Eu tenho ensinado a vocês por 26 anos. Que isto veio das estrelas. O que as paredes dizem aqui? De onde vem Isis? De onde Hathor vem? Ambas interdimensionais. Vindo das estrelas. Vocês veem a verdade aqui? Ela não se esconde muito. Daquilo que eu disse a vocês. Daquilo que os guias em toda a sua sabedoria disse a vocês. Deixe-me perguntar-lhes isto. O que acontece com um ser humano? Quando ele começa a escolher compaixão, alegria e sabedoria. Ao invés de drama. E raiva. E luta. E a resposta? Cura. Meus queridos. Bem vindos. A um dos templos mais curadores no Egito. Então o que é Kryon? Ele é um templo da dualidade? Ou talvez seja um templo da cura? Ou um templo de criação? E a resposta é todos estes. A sabedoria das estrelas está aqui. O alinhamento com as estrelas está aqui. E quanto mais vocês lerem sobre o que aconteceu, mais a verdade e a sabedoria da humanidade começará a aparecer. Tudo o que eu dei a vocês, para o ocidente, em todos estes anos, está escrito nas paredes em cores vívidas neste lugar. É meu templo favorito. É meu templo favorito. E significa que realmente é um de cura. Pois se vocês puderem compreender o que está sendo dito com os desenhos, não há nada que vocês não possam curar. Eu já disse isto muitas vezes. Assim como vai a consciência do ser humano, assim vai a saúde do ser humano. Toda doença representa luta de consciência. Qualquer coisa que vocês queiram curar neste momento pode ser feita. Meus queridos, vocês estão em um lugar de cura, de alta consciência e ensinamentos. Dados principalmente por mulheres. Este é o tema. Procurem por ele frequentemente. Lentamente ao longo das eras, procurem pela igualdade entre o homem e a mulher. O respeito de cada um. O compartilhar de poder e sabedoria entre os dois. Mas sempre será a mulher que toca a face de Deus primeiro. Há mais a ver aqui neste grande lugar. A verdade aqui, escrita nas paredes. Que vocês sempre bebam do nilo. E assim é.